Bom dia a todos, bem-vindos. Vamos ao primeiro painel deste encontro. Vamos falar de relevância, relevância dos conteúdos, para quem, como, porquê, quem decide, como os decide, o que é relevante, o que vai tocar em pessoas de várias origens e contextos. Durante a próxima hora vamos ouvir os nossos convidados falar sobre como trabalham para criar significado e sentido nas instituições em que se encontram. Vão partilhar experiências e depois esperamos que toda a gente também partilhe connosco. Vou passar a apresentar primeiro José Alberto Ribeiro, o cavalheiro aqui da mesa do Palácio Nacional da Ajuda. Vai falar de objetos e histórias que os objetos nos podem contar. Joana Lobantunes, aqui já do meu lado esquerdo, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica. O trabalho da Joana é árduo, todos os dias trabalha no sentido de tornar a ciência mais comunicável e mais próxima das pessoas. Depois temos a Filipe Oliveira, lá ao fundo, diretora artística do Fórum Eugênio de Almeida. Trabalhou como curadora, independente também para várias instituições e galerias. Vamos ouvir a Filipe falar sobre como o Fórum trabalha as exposições de forma a desconstruí-las e torná-las mais acessíveis. E finalmente a Cristina Perpeto, que trabalha no Museu de Évora, é vigilante e realiza visitas guiadas. A Cristina teve um papel muito importante, como vamos ouvir mais adiante, no destaque de uma obra em particular no Museu, uma obra belíssima. Ela vai-nos contar essa história toda. Se calhar, para começar, já aqui do meu lado esquerdo, se puder ser, Joana, vamos a isso. Uma das críticas que a Joana apontava era que muitos colegas organizam eventos supostamente acessíveis para toda a gente, mas que muitas vezes estão a trabalhar para os seus paros. E esse é um dos trabalhos que tenta desconstruir. Pode falar-nos sobre isso e também sobre a sua experiência nesta tarefa de desconstruir a ciência. Bom dia. O meu problema não é tanto com os meus colegas, é mais com os cientistas. Não sei se... Um cientista, normalmente, quando fala com um jornalista, ou através de uma exposição, ou através do quer que seja, está mais preocupado com o feedback dos seus pares do que com ser, de facto, perceptível pelo público. E isto levanta-nos problemas a nós, as pessoas como eu, que fazemos comunicação de ciência e que estamos a tentar fazer a ponte. Eu não acho que aquilo que eu faço seja bem comunicação. Eu acho que nós estamos a fazer pontes. Tentamos fazer aproximar as pessoas umas das outras. Eu não me pretendo substituir aos cientistas. Eu vou sempre precisar que os cientistas sejam os protagonistas das histórias, porque as histórias são deles. Mas eu preciso que eles consigam falar claro. Consigam perceber que simplificar a linguagem que usam para falar com os seus colegas que trabalham em área, na sua área científica, que têm de simplificar essa linguagem. Porque se falarem assim com as pessoas, ninguém vai perceber. Aliás, eu não percebo, às vezes, quando eles falam comigo. E, portanto, eu preciso que eles me expliquem. E este trabalho é um trabalho que é... Primeiro que nada, temos de criar empatia com eles, e temos de ir mostrando constantemente o nosso trabalho, como o nosso trabalho funciona. Temos de estar sempre a provar que o trabalho funciona e que as outras pessoas percebem, para conseguir tê-los de um lado e deixarem-me fazer aquilo que eu faço, que é assim uma espécie de... E agora a Joana faz a sua cena e aparecem salsichas do outro lado. Mas às vezes é mesmo complicado, porque conceitos tão complicados quanto evolução. Evolução é um conceito complicadíssimo. E para as pessoas não... Por causa daquele desenho em que se vê, que é representado várias fases da evolução do homem, há pessoas que pensam que aquilo acontece numa vida só. Aquilo não acontece numa vida só, não é? Aquilo é ao largo de milhares de milhões de anos. E para explicar a evolução, a evolução é um conceito complexo. Nós preparámos uma exposição que ficou no Centro Sensível de Sintra, ainda está, sobre resistência a antibióticos. E organizei um conjunto de pessoas que trabalham em microbiologia, que trabalham em bactérias, que trabalham nisto. Como é que as bactérias desenvolvem a resistência a antibióticos? É um tema mesmo importante. E havia coisas que eles não me queriam deixar simplificar, porque diziam, isto não vai estar a dizer mentiras! Eu não mentira, não é mentira, é uma representação da realidade. Nós temos que fazer algumas coisas que são representações da realidade, para depois começar a dar coisas um bocadinho mais complicadas. É um caminho que se tem de fazer. Porque se eu sou demasiado realista, eu vou perder na compreensão. Se eu for demasiado... Se eu puser demasiados detalhes, eu vou perder na compreensão. E, portanto, uma das coisas importantes na ciência, e que, felizmente, isso tem estado a ser compreendido, é que precisam de pessoas para fazer pontos. Só cientistas e pessoas não chegam. É preciso pessoas como eu, como outras pessoas, muitas delas aqui na sala, estou muito contente de ver a ciência tão bem representada nesta sala, que trabalham para fazer essas pontes. Uma coisa muito engraçada, que liga com a intervenção anterior, há um encontro anual de museus e centros de ciência europeus, que se chama Excite, ao qual eu tenho ido nos últimos anos, e esses são sempre muito interessantes. E no último, este junho, houve uma keynote lecture pela presidente da Associação Pan-Africana para a Ciência e Tecnologia e para a Comunicação de Ciência, a Elisabeth Reza Kuala, e que nos vai falar de assuntos que nos falaram anteriormente, sobre a inclusão, sobre, vamos falar sobre estes temas em museus e centros de ciência. Porque é que na ciência isto nunca é um assunto? E nós ficámos todos olhando uns para os outros, nunca ninguém tinha pensado nisto. Nunca ninguém tinha pensado nisto. As pessoas só tinham pensado na inclusão das mulheres, porque existe financiamento da União Europeia para o fazer, basicamente. Senão nunca ninguém tinha pensado neste assunto. Ou melhor, não tinha havido incentivos para, de facto, se pôr em prática, vamos pensar neste assunto. Vamos, como é que se podem ter mais mulheres na ciência? Ou nos museus, como é que se fala mais de mulheres em ciência? Porque, tipicamente, não é? Havia sempre, os protagonistas eram sempre homens. Ainda para mais, Portugal é um case study incrível, porque temos muito mais mulheres do que homens na ciência. Portanto, as mulheres na ciência têm de ser um tema. E já me estou a esticar no tempo. Mais um bocadinho. Vou tentar espremer-me. Como é que nós, na ciência, tentamos fazer com que os conteúdos sejam relevantes? Fazendo pontos... Há assuntos mais fáceis do que outros. Eu lembro que há pouco tempo foi a Semana dos Nobeis. E a Semana dos Nobeis, para nós que fazemos comunicação de ciência, é uma semana absolutamente maravilhosa, porque nos dá a oportunidade para falarmos de coisas... A química nunca entra nas páginas de jornais em lado nenhum. Nunca. Nunca ninguém quer saber da química. A química não o vende. A não ser que nós demos títulos como a química do amor, ou a química do sexo. Isso vende sempre. É maravilhoso. Mas tirando a química do amor, isto nunca vai em lado nenhum. E, portanto, como é que a química se torna acessível? É difícil. A física. Os físicos já são ótimos a explicar a física, mesmo para pessoas que não percebem nada de física como eu. O Nobel da Física é daqueles que uma pessoa fica sempre e dizem, agora, o que é que isto quer dizer? Mas o da química é a mesma coisa, porque, ao menos, os físicos são umas pessoas mais empenhadas e querem... Porque a disciplina deles é tão difícil e nós temos de explicar a ciência até... Aliás, as instituições científicas começaram a perceber que precisavam que as pessoas percebessem ciência porque precisam de dinheiro. Se as pessoas não perceberem ciência, não conseguem perceber quão relevante é a ciência e não conseguem fazer pressão porque haja mais porcentagem do PIB para a ciência. Isto é por um primeiro. Depois, não conseguimos que hajam mais privados a darem dinheiro para a ciência. E pronto, isto do problema é sempre o mesmo. É dinheiro. Portanto, esta coisa de nós sermos super cool e de repente toda a gente quer que a ciência seja acessível é motivo plenamente interesseiro. Porque senão os cientistas estavam fechadinhos nos seus laboratórios a falar uns com os outros. Mas este motivo interesseiro faz com que as coisas vão andando e que vamos conseguindo fazer com que a ciência seja melhor. Então, vou-vos falar da Semana Nobel. A química. E de repente a química, estava eu, todos os dias, estava a olhar, a ver quem é que vai ser o Nobel hoje. Quem vai ser? Depois fazíamos apostas. Eu achava que ia ser na bio inorgânica e já tinha umas pessoas ótimas para poderem comentar aquele assunto. Já estava toda a posto. E de repente saem máquinas moleculares. Eu falo, uau, este tema é muito giro. Eu não sei se vocês sabem o que são máquinas moleculares. É um tema mesmo giro. É conseguirem fazer máquinas com átomos e moléculas. Máquinas que mexem e fazem, dá-se energia, aquilo mexe. É muito giro. E de repente, as pessoas que eu tinha apostas no meu instituto, que é um instituto que tem tecnologia, tem química e tem biologia, as pessoas que eu tinha eram de bio inorgânica e diziam, eu não tenho máquinas moleculares, eu não trabalho em máquinas moleculares. Eu não sei quantas, que não têm telemóvel e hoje é feriado, é que sabe de máquinas moleculares. Eu, assim, não vou a lado nenhum. E de repente, conseguia, o público quer que vocês expliquem máquinas moleculares. Eu, isto é ótimo, mas não tenho ninguém para explicar máquinas moleculares. E depois ia ter com um e eu, então, mas vocês fazem ciência química. Eu, sim, mas não é bem aquilo. E depois ia ter com outro, então, mas vocês fazem máquinas. Ah, não, mas não é bem aquilo. E, portanto, os cientistas, quando vão falar com os jornalistas, estão preocupados com, eu tenho de falar, mas tenho de falar mesmo sobre a minha área, porque senão, os meus padres vão achar que eu estou a armar-me a pingaralho. E isso não pode ser, senão nunca mais vou ser levado a sério na vida. E, então, o que é que eu fiz? Convenci o diretor. Se os químicos não querem, ao menos tu és o diretor do Instituto de Química. E ele, ok, eu faço o teste. E eu fiquei muito contente, porque conseguimos explicar porque é que as máquinas moleculares eram interessantes e relevantes. E até houve pessoas que acharam que aquilo tinha alguma graça. E, portanto, para verem, isto é mesmo difícil. Conseguimos convencer as pessoas a falarem de uma coisa que lhes diz respeito e que nos pode fazer gostar um bocadinho mais. E que a química pode ser interessante, porque neste caso era a química um bocadinho imitar a vida, porque máquinas moleculares, nós já temos muitas a funcionar dentro de nós. E que, se calhar, as pessoas não sabem que têm máquinas moleculares a funcionar dentro das suas células. Obrigada, Joana. Para os cientistas, a semana do Nobel, as semanas são fantásticas. Para os jornalistas, de facto, é um pesadelo, porque significa que vamos andar às vezes à procura de especialistas que não sabemos como encontrá-los. Portanto, percebi que o público encontrou depois o sítio certo, mas para nós é uma dor de cabeça depois conseguir desconstruir. E, felizmente, que existem pessoas como a Joana para ajudar. Se calhar agora passava à Filipa, que no fundo acaba por fazer um trabalho semelhante, mas com arte contemporânea. E gostava que falassem, então, do trabalho desenvolvido no fórum. como é que é isso de simplificar e desconstruir algumas das peças que vocês têm no fórum? Obrigada. Maria, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Arte contemporânea é sempre um lugar difícil para falar de mediação. E agora mesmo estava a falar com a Maria sobre como é importante começar o discurso, conjuntar as pessoas e começar a mediação ao mesmo tempo que falamos de programação. Eu, durante muito tempo, fui curadora independente. E o que me interessava era fazer exposições, trabalhar com artistas, fazia a exposição, montava. E, no fim, agora vou à minha vida. E o resto seria com o museu para fazer, porque eu tinha outras coisas e, normalmente, voltava para casa. E, quando entrei numa instituição, percebi que, na verdade, fazer exposições é o mais fácil. É fácil fazer uma instituição. Mas o mais difícil é quando a exposição abre. E o que é que acontece a seguir a isso? E a minha história tem sido uma história de aprendizagem. Na keynote que nós ouvimos esta manhã, ela falou de uma coisa que não tem nada, quer dizer, não tem nada, aparentemente, a ver com a arte contemporânea, que é a desconulidade... Desconulidade... Ai, desculpa. Obrigada. Não consigo dizer. A linguagem. Porque a linguagem está profundamente colonizada. E a linguagem da arte contemporânea está profundamente colonizada. Por um lado, porque os curadores e os museus, nós temos pedor em achar que a arte contemporânea tem que ser explicada. Não é como se fosse uma auto-evidência. Nós todos temos que saber. E o espectador tem um papel importantíssimo que tem que apreender por ele próprio o que está à frente. E também há um lado, o pedor também do espectador, que olha para aquilo e percebe, não percebe nada disto, não sei, isto é feio, não quero saber. E há uns constrangimentos dos dois lados. Por isso, muito do meu papel e muito do que tenho feito foi começar a trabalhar profundamente a mediação no Fórum Jornal da Almeida. O que é importante perceber é um centro de arte contemporânea em Évora, portanto, onde não há tradição de cultura contemporânea, muito menos de arte contemporânea. e é um lugar onde não há sequer muitos hábitos culturais. Por isso, entrar dentro do museu, e principalmente entrar dentro do Palácio de Inquisição, que não é um lugar muito fácil de entrar, mas para ver arte contemporânea era uma coisa que eles não queriam e que as pessoas não queriam. Ainda por cima porque se começou a pagar, portanto, ainda menos queriam entrar para ver arte contemporânea. Mas a primeira questão era o que é que eu estou aqui a fazer, para que é que serve aquilo que eu faço e porque é que eu sou diretora artística de um lugar na província, entre aspas, mas seguramente na periferia. E perceber que não há um público, mas há muitos públicos. Eu não me estou a dirigir àqueles que não percebem de ciência ou de arte, mas para toda a gente, para os que percebem de ciência ou de arte, para os que gostam muito, para os que vão, mas para todos os outros, para aqueles que nunca entraram no museu e que não sabem o que é, ou para aqueles que vão ou que têm curiosidade. E então, acho que há três coisas importantes para falar sobre esta relação de mediação. Por um lado, a questão do paternalismo. Há a ideia de que é paternalista nós explicarmos aquilo que está nos museus. E eu acho que não é paternalista. Acho que as pessoas querem uma explicação. E tenho que vos dizer que eu comecei, quando fiz a primeira exposição, pus assim tabelas pequeninas e depois os textos todos explicativos nas obras estavam numa pequena brochura. Duas críticas. Um, as pessoas não liam a brochura. Dois, as tabelas eram pequenas demais. Então, vamos pôr tabelas com pequenos textos e também textos nas brochuras. As tabelas continuavam a ser pequenas demais e as pessoas continuavam a ler as brochuras. E hoje em dia temos tabelas gigantes, enormes, com letras enormes, portanto não há nenhum velhote que leia mal que não consiga ler aquelas tabelas. E a importância do texto, de qual é o texto que nós escrevemos ali. É óbvio que eu consigo citar Deleuze e Foucault e dizer coisas incríveis sobre um quadro branco, mas não é isso que eu devo fazer no museu. Não é isso que interessa. O que interessa é conseguir dar a mão a qualquer pessoa, dar-lhe algumas pistas e depois permitir que essa pessoa faça o caminho. Isto parece super simples dito, mas é muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio em que, de facto, não se é paternalista, mas também não se assume a ideia de auto-evidências, que era o segundo ponto. Uma vez um curador estava a fazer uma visita guiada ao fórum antes de eu entrar. Ele dizia, isto é auto-evidente, esta obra. Não vou explicar como é auto-evidente. Não é nada, não percebo nada do que é que está aqui. E eu sou d'arte. Essa ideia também de que aquilo que está no museu é, obviamente, auto-evidente, uma obra de arte e que as pessoas têm que assumir que é e entender, também é alguma coisa que temos trabalhado. E uma grande aprendizagem que fiz nesta ideia de mudar os textos, eu pus a minha equipa de educação a escrever os textos. Obviamente eu podia fazê-lo, e gosto muito de escrever, mas eu queria que não fosse a minha linguagem. A ideia de que a linguagem está colonizada, a minha linguagem está profundamente colonizada, colonizada com os meus termos, bengala para falar de arte, mas colonizada do meu ponto de vista, se eu puder dizer especialista em arte contemporânea, mas do meu lugar, por um lado, de convívio muito próximo com as obras, convívio muito próximo com os artistas, por isso, quando falo e escrevo sobre as obras, já tenho todo um contexto atrás que, de alguma maneira, condiciona. Portanto, pôr alguém que está habituado a falar com o público, os vários públicos, e essa pessoa escrever os textos e torná-los acessíveis a qualquer um e que sejam interessantes para quem seja entendedor de arte, mas também para quem não perceba nada, é um desafio. E eu acho que esta ideia da mediação tem que vir desde o início. Por exemplo, uma coisa que a nossa programação agora é feita, é temática, nós temos temas anuais. E desde o início de agora, estamos a trabalhar todo o próximo ano, não só todas as exposições, mas todos os temas, e como isso pode ser, pode abrir novas relações de educação e de mediação. Porque eu acho que fazer um centro de arte contemporânea em Évora é, para mim, fundamental e super importante, é uma questão de cidadania, e onde acho que a qualidade das exposições tem que ser de alto nível, por isso a exposição que eu faço em Évora podia ser em Évora, como podia ser em Zurique ou em Madrid, era indiferente o sítio, acho que a qualidade é a mesma, espero, ao menos é para isso que lutamos e que trabalhamos, mas ao mesmo tempo, para que é que eu faço estas exposições? E para que é que nós trabalhamos? E trabalhamos seguramente para o público. Elas só fazem sentido, ou o fórum só existe, só faz sentido, se o público entrar e tiver uma experiência que seja enriquecedora, que eu respeite a identidade e o lugar de cada pessoa, mas que ao mesmo tempo lhe possa trazer uma experiência que enriqueça a visita e que no fim ele saia a pensar sobre alguma coisa que viu, ou que mais tarde, quando esteja aqui entre nós numa conferência, de repente, ah, eu vi aquela peça que me fez lembrar qualquer coisa e se faça um processo de aprendizagem a partir daqui, daquilo que se chama aprendizagem não formal. E é muito importante perceber que o museu não é um lugar de... quer dizer, é obviamente um lugar de educação, mas é um lugar de educação não formal, é outro tipo de educação. Eu não estou a dar aulas a quem vai visitar o fórum, mas estou a abrir novas experiências e novas visões do mundo e da contemporaneidade. E eu acho que se o museu puder ajudar a mudar a nossa visão do mundo e a forma como nos relacionamos com o mundo, e para isso é um museu muito bem-sucedido e eu acho que para isso é fundamental a mediação. Está bem? Obrigada. Obrigada, Filipe. A Filipe falava de mediação e de dar sentido e agora se calhar passava à Cristina, que também tem uma história muito bonita para nos contar. A Cristina é uma das pessoas está mais em contato com o público porque trabalha num museu e ouve conversas, às vezes indiscretas, imagino eu também. E eu gostava que a Cristina nos contasse toda esta história que viveu com um quadro em concreto e como serviu de mediação com a direção do museu para depois ter uma história mais completa junto a este quadro para que as pessoas conseguissem perceber melhor o contexto. Bom dia. Realmente, eu trabalho há uns anos no museu como vigilante e nós somos a primeira cara do museu. No fundo, nós fazemos a vigilância, estamos juntos às peças, estamos juntos às nossas obras e muitas das vezes o visitante passa, olha para a obra, lê o nome, lê o artista, mas acaba por não entender bem o que é que se está a passar naquela figura, naquela pintura ou naquela peça. E uma dessas situações aconteceu com um quadro que é São Cire, que é um quadro que tem São Cire, Santa Julita e Nossa Senhora da Graça. O curioso da peça é que é uma criança que tem uns pregos nos ouvidos e aquilo despeleta muita curiosidade. Porquê uma criança? Porquê aquele sacrifício? Porquê aquilo? E nós, muitas das vezes, tínhamos de estar a explicar às pessoas o que é que se passava ali. Muitas das vezes eram pessoas, nós como vigilantes não temos a formação que muitas pessoas têm. Eu neste momento tenho que fazer um curso universitário e acabei por conseguir chegar mais além. Há outros colegas que em termos de línguas, em termos de conhecimentos não têm tanto. E é difícil conseguirmos explicar às pessoas, principalmente noutra língua, o que é que aquele quadro ou aquela peça retrata. E a ideia foi, já que aquela peça causava tanta curiosidade, porquê não pôr um texto ao lado da peça a explicar o que é que realmente se estava a acontecer. Isso é como, por exemplo, nós também temos os audioguias no museu. Muitas das vezes, por incrível que pareça, nós temos famílias com crianças de 2, 3 anos. Os pais dizem, ah, os seus filhos não... Não, eles são muito pequeninos, mas depois acabam por voltar atrás para levar o audioguia porque é um brinquedo para eles, mas no fundo acabam por estar a ouvir também a história. E aquilo, os conteúdos, o acesso à informação, em termos de escrito ou em termos de audioguia, são bastante... ajudam bastante na visita do museu. Só uma pergunta, Cristina. Acha que seria interessante as restantes peças do museu ou outras peças do museu também terem a possibilidade de ter uma nota explicativa tão desenvolvida como esta? Não digo todas, mas se calhar algumas que despertam mais a curiosidade. E nós, como estamos diretamente ligados com o público, sabemos quais são as peças que causam mais curiosidade. E essas talvez sim. O intercâmbio entre o diretor ou quem organiza as peças com o vigilante é bastante importante. Obrigada, Cristina Perpeto. Agora, já Alberto Ribeiro. O Palácio da Ajuda. Há muitos objetos que têm histórias para contar. Eu sei que esse é um dos temas que gostaria de abordar. Como é que se pode dar significado e relevância às vezes peças que são difíceis ao primeiro olhar de perceber que alguma coisa aconteceu com aqueles objetos, que alguém os usou, inclusivamente um serviço de mesa, um centro de mesa. Como é que se cria significado em objetos deste género? Em primeiro lugar, bom dia a todos e obrigado à Maria e à organização por estarem aqui presentes neste debate que me parece muito interessante e que é um tema sempre atual do ponto de vista dos museus. É um exercício que eu faço há muitos anos de colocar perguntas, se calhar porque tive uns livros em pequeninos que eram o quê, para quê, para quem, e eu costumo fazer essas perguntas aos objetos. Eu começo por dizer que em relação a minha experiência tem a ver com museus de arte e ao nível dos museus de arte, do ponto de vista nacional, hoje em dia melhor, mas a maior parte das instituições escrevem para si. Escrevem para si o que cria um problema até autofágico porque a determinada altura elas estão já num processo tão avançado de autofagia que cortaram a ligação total com o mundo exterior. Isso basta ver em textos de sal, em folhetos de divulgação, em que nós próprios ditos do meio não percebemos o que é que os nossos colegas querem dizer ou pelo menos conseguiram escrever um texto muito bonito. Eu vou dar dois exemplos que me parecem interessantes antes de entrar no Palácio da Ajuda. Um exemplo foi feito numa exposição era eu diretor da Casa do Museu doutora Anastácia Gonçalves em 2007 com a comissária museóloga Inês Brandão que hoje acho que não está aqui em que se fez uma abordagem completamente diferente dos objetos. A exposição chamava-se Olhares Cruzados sobre Arte e Islão e era uma exposição que procurava dar a conhecer uma coleção menos conhecida porque menor eram cerca de 50 a 60 peças de proveniência do mundo islâmico que concorriam contra as quase 400 peças de porcelana chinesa do século XVI e XVII que a Casa Museu tem. E então a abordagem que foi feita para os objetos foi no sentido de não ser só a abordagem da comissária da exposição mas foram convidados para além da comissária para os objetos de função religiosa o sheik David Munir da Mesquita de Lisboa escreveu sobre estes objetos a comissária da exposição que tinha uma pós-graduação na área mas numa perspetiva de história de arte escreveu sobre esses objetos e o arqueólogo Cláudio Torres com uma linguagem também diferente escreveu sobre esses objetos e esses objetos aparecia cada um com uma cor diferente que identificava a autoria de cada texto estava colocada junto à peça e a leitura final era do visitante e isso criava e ainda assim havia leituras completamente diferentes porque uns se reviam mais na leitura do arqueólogo outros mais na leitura da historiadora de arte e portanto isso levantou um debate interessante sobre os objetos e a questão de o que e para que desses e a utilização e a função desses desses mesmos objetos do ponto de vista do público obviamente que há e então se passarmos para o Palácio Nacional da Ajuda tem um universo de coleções que ultrapassa os 100 mil objetos estamos a falar numa escala completamente diferente mas continuamos a falar de um museu particularmente complexo porque nós temos que explicar os objetos num contexto de residência histórica não só não só a história do objeto ou não só a importância desse mesmo objeto como também a funcionalidade naquela sala e a função da própria sala e se fez com que estejamos a desenvolver um projeto que estará concluído na última semana de novembro do próximo mês Cristina Neiva Correias tentada a desenvolver do Palácio da Ajuda que tem a ver precisamente com uma melhoria de informação para o visitante e numa perspectiva é uma vai ser simplificado a primeira a primeira a primeira informação uma informação muito simplificada que é a função da sala o que é que aquela sala funcionava para não ouvirmos coisas como na sala que era uma sala de aparato o andar nobre onde estão as tapeçarias gobulãs com o tema a sultana não ouvimos uma mãe explicar à filha que era a dança a sala das danças tropicais e que nós nos dá vontade de rir mas na realidade a senhora não tem informação nenhuma ali quando passou por lá não tem informação nenhuma portanto e por que não? E por que é que não poderia ser? e portanto terá esse primeiro registro de informação que é a funcionalidade da sala e depois num segundo registro terá não só algumas peças em destaque com alguma informação sobre essas mesmas peças mas também sempre que possível e há pessoas que gostam de ler mais a informação nas salas sempre que há textos que nós chamamos os memorialistas ou seja textos contemporâneos de alguém que esteve naquela sala ou que assistiu a um determinado episódio familiar da família real ou político passado ali vai haver essa referência isto para que de facto as salas não sejam uma sucessão de salas profusamente decoradas com objetos com alguma informação mas cujo contexto de facto não se percebe e é fundamental perceber como é que os objetos chegaram ali alguns inclusivamente tiveram viagens interessantes que têm a ver com a nossa história política e a história da própria família que ali viveu posso dar o exemplo também de um assunto que estamos neste momento a tratar que é a musealização da nova aula que parece que sim que vai avançar pelo menos temos que acreditar no senhor primeiro-ministro disse que sim que é o tesouro do próprio palácio em termos o tesouro da orivezaria e o tesouro de joias e portanto e há peças que aparentemente ou que nunca expostas mas que fazem-se testar sentido ou que estão ligadas umas com as outras e dou o exemplo por exemplo da coroa de Portugal que foi feita no Brasil em 1817 para a aclamação de Dom João VI mas que vem na viagem quando vem para Portugal vem numa caixa lacrada na nau com o próprio Dom João VI portanto e essa peça que depois foi guardada na casa forte do Palácio das Necidades teve sempre junto àquela peça portanto ela será exposta e será contada à viagem destas mesmas peças para além de outras peças que depois saíram dispersaram se andaram por vários sítios e esta esta viagem por vezes dos objetos ou esta esta história de como é que eles chegam como é que eles partem e de quem os comprou são de facto a ponte para fazermos porque senão estamos a falar também ao nível de engenharia molecular ou as pessoas acham muito interessante e muito bonito porque é tudo prato ou porque é tudo ouro ou porque é muito raro mas ficamos por ali e não conseguimos fazer chegar o que é e para quê muito obrigado Muito obrigado José Alberto Ribeiro e só mesmo antes de abrirmos à participação queria só dizer quando participou no programa da Paula Moura Pinheiro Visita Guiada adorei saber que canja de galinha estava sempre na emenda do Palácio da Ajuda que eu achei deliciosa essa história Lá está um exemplo em que obviamente naquele programa que era um programa de televisão limitado no tempo não podia fazer a história toda do Palácio iria falar sobretudo das pessoas que viveram ali porque isso é fundamental quando nós temos uma residência histórica portanto há ali um lado humano de quem passou por lá aproxima-nos muito mais das pessoas e nós tínhamos acabado de nós Palácio Nacional da Ajuda Direção-Geral do Património Cultural comprar um centro de mesa em prata que tinha que se ligava à própria história de vida da Rainha Maria Pia portanto a peça tinha saído porque a Rainha tinha muitas dívidas e deu-a como garantia ao Banco de Portugal dá-se a implantação da República poucos anos depois a Primeira República com déficits negativos faz um leilão das joias da croa e aquela peça desapareceu numa altura de déficit e de crise a família que a tinha também a vende e portanto a peça aparece e volta ao seu local original portanto só isto com mais que pormenores portanto só esta história dava para falar da figura da situação económica do país em finais do século XIX da própria Primeira República como é que a peça desapareceu e como é que acabou por ser resgatada novamente e portanto e agora está no lugar certo não é só o Sequeira que está no sítio certo as nossas coisas também estão no lugar certo Muito obrigada então vamos abrir às questões e às experiências que queiram partilhar com o painel Obrigada queria perguntar a Filipe tenho acompanhado o teu esforço que é de um esforço mesmo que se trata em tornar a arte contemporânea mais acessível queria saber se tens sentido alguma reação da parte das pessoas que moram em Évora que poderiam ou não antes ter uma relação com a arte contemporânea e que tipo de reação é essa? Obrigada Maria não é esforço é trabalho é acreditar que se deve mudar as linguagens e a relação com os museus e com a arte e que a arte pode trazer coisas muito bonitas à vida de nós todos por isso não é esforço eu ia vos contar uma história obrigada porque me dás mote para contar uma história este ano que é o Évora é o 30º aniversário de Évora como património da humanidade e nós dedicámos todo o ano a fazer trabalhar e a pensar sobre o património e começámos o ano com uma escultura bastante monumental do António Bolota que é um escultor que trabalha com técnicas e materiais de construção civil e ele construiu em frente ao fórum que é onde é uma plataforma grande de mármore uma entrada também bastante monumental construiu um muro que chamava-se Kum mas nós todos chamávamos de muro em Taipa e eu fim da de Lisboa achar que um muro em Taipa a escultura é linda que coisa maravilhosa toda a gente vai adorar super simples não há nada não era erótica não tinha nada não tinha mulheres não há nada complicado com esta escultura até que comecei a perceber que no Facebook eu não tenho Facebook mas começo a ouvir relatos que no Facebook que a peça era completamente odiada agora estava a ver se tinhas uma imagem tipo que a peça era completamente odiada pela população que achavam ultraje fazer-se construções daquelas e o que era aquilo e isto é arte que é uma pergunta que é logo a primeira quando há problemas será que isto é arte e então eu decidi fazer umas conversas que chamaram conversas à volta do muro em que convidei pessoas da comunidade para virem falar da relação delas com o muro onde o museu não falava o António também não falava mas nós estávamos apenas como promotores destas conversas uma dentro do fórum para aqueles que tinham coragem para ir ao fórum falar e outra na universidade como lugar de pensamento onde já não havia os constrangimentos de estar na fundação a falar mal da fundação e foi muito interessante perceber as reações e ainda no outro dia e que eram muitas a primeira porque achavam que aquilo era para sempre portanto que era inacreditável fazer uma obra que parecia inacabada porque era um muro em taipa portanto era pé de terra achavam que era inacreditável ter uma obra inacabada em frente ao palácio de Inquisição e que ele estragava toda a cidade e no outro dia houve um senhor que estávamos num dia aberto e o senhor disse esta fundação é maravilhosa vocês fazem coisas muito interessantes mas aquele muro é inacreditável e porquê é que vocês fizeram o muro e deu-me uma grande lamúria sobre o muro e eu no fim expliquei-lhe a história do muro e o muro era sobre a ideia de património mas o património pobre que Évora tudo é património não é só os grandes monumentos mas muitas casas feitas em taipa e trazer a ideia da tradição e do património invisível para a discussão sobre o património era uma forma de pensarmos sobre o património desde o princípio especialmente desde um ponto de vista da arte contemporânea ah então afinal isto é interessante o muro se calhar deviam deixar um bocadinho e não deitar abaixo porque nós deitámos abaixo o muro esta semana portanto de repente já tínhamos pessoas a dizer por favor deitei abaixo não deitei abaixo o muro e há um senhor que é um senhor que visita tudo em Évora e a primeira vez que foi ao fórum comigo disse isto é muito esquisito eu não percebo nada disto isto não me interessa e na última visita portanto um ano e meio depois disse pouco e pouco você está-me a conquistar portanto acho que estou a conseguir fazer qualquer coisa eu queria só fazer um pequeno desafio brincadeira à Joana Luba Antunes como tradutora da ciência dos conteúdos científicos para o público não sei se reparaste que há uma série de slides ali a passar e há um ou dois sobre geologia que não é nem a minha nem a tua área mas como tradutora gostaria de desafiar a propor uma solução ou mesmo não tu exatamente sobre o conteúdo mas como farias indo ter provavelmente com um geólogo para propor uma solução para aquelas duas tabelas que estão ali a passar sobre geologia e já agora podes também falar sobre a relevância daquela informação para o público obrigada isso é mesmo uma provocação porque devo dizer que há bocado até o olho vi uma dessas legendas li duas linhas e pensei não percebi nada do que estava ali e portanto eu teria mesmo dificulado em eu ia ter de estudar imenso para conseguir era um outro mas às vezes aquilo que me acontece das coisas mais difíceis que me acontece pedirem-me para fazer é mandarem martigos porque uma das coisas que eu peço lá no meu instituto é o trabalho dos investigadores é fazer investigação científica e o trabalho de investigação científica é normalmente publicado em revistas científicas com revisão pelos pares e é assim que os cientistas são esta é a ótima podes deixar pode ser 5 máximo 5 máximo e então eu peço sempre para me enviarem os artigos mal que são aceitos porque existe um intervalo de tempo entre os artigos serem aceitos e serem bem publicados porque se um artigo for muito importante eu quero fazer um press release sobre aquilo e para mim é mais interessante eu conseguir dizer foi hoje publicado um artigo não sei onde sobre não sei o que muito bem então algumas pessoas já estão industriadas e estão confidentemente cerebralmente lavadas para me enviarem as coisas até em piores normalmente dizem ah eu publico um artigo há dois meses e às vezes aparece sempre textos assim eu não percebo nada então normalmente tenho um artigo não sei se acho importante e as pessoas acham que eu tenho uma bola de cristal e os artigos chegam por um fax diretamente a mim mas não chegam e tal depois eu começo a ler eu não percebo nada ela tem de me explicar não percebeste mas como é que é possível não teres percebido é tão óbvio e às vezes tem assim aplicação de médios de prospecção geofísicos na década de 60 nomeadamente o magnético agrévio isto é tramado o momento que faço com isto ou com artigos é tente ler aquilo que eu não percebo tente que me expliquem se não houver quem me explique tenho que ler mais um bocado e vou por tentativa e erro e às vezes não acerto às vezes dizem-me não podes isto não pode ser assim tão simples uma vez tive uma conversa com um cientista que estava a explicar um artigo que teve duas horas a explicar um artigo e eu cheguei ao fim das duas horas e disse vamos ver se eu percebi e devolvi-lhe aquilo que eu tinha percebido e isto era para uma coisa que queríamos fazer chegar a uma coisa de um minuto e meio mais ou menos e eu falei e ele chegou ao fim e disse sim, é mais ou menos isso mas falaste durante quatro minutos e eu bem duas horas por quatro minutos se calhar não é assim tão mau mas percebi e era isto e ele faltam-te alguns detalhes eu sim, ok mas era isto porque às vezes é isto é, ok isto mas o que é que isto quer dizer? o que é que me interessa daqui? so what? não é? nós fazemos formações com cientistas porque nós acreditamos que para além de havermos nós a fazer pontos é importante que os cientistas eles mesmos saibam falar dos seus trabalhos por causa da ligação emocional por causa de saber as histórias a história, não é? aquela investigação é a história daquela pessoa aquela investigação existe porque aquela pessoa fez aquela pessoa e aquele grupo fez aquela investigação então eu preciso que eles passem essa coisa então quando eu comecei a propor fazer formações e comecei a dizer eu agora quero pôr os cientistas a fazerem uma formação com a improvisação teatral e com técnicas de storytelling houve algumas pessoas que ficaram em choque mas depois aqueles que fazem chegam ao fim e dizem isto foi uma life changing experience eu de repente percebi que afinal é possível que as outras pessoas percebam o que é que eu estou fazendo e mais percebem e acham muito giro e acham relevante e que giro que bom e pronto não sei o que é que conseguia fazer aqui Gisela acho que isto é demais para mim assim sem mais nada mais perguntas partilhas sim queria fazer um comentário e uma questão para os três Joana José Alberto e Filipe já trabalhei antes que por vezes sentimos que há um paradoxo que eu diria que é um falso paradoxo entre a erudição e a infantilidade começam por nos chegar ou começamos nós por trabalhar conteúdos que são altamente eruditos nas nossas áreas aqui tanto faz se é nas artes ou na história ou na ciência e a nossa função é muito a de traduzir para linguagem como hoje é o título acessível a todos acontece-vos antes de chegarmos ao ponto em que já temos os textos de sala definidos traduzidos e as legendas definidas e traduzidas terem discussões nem sempre muito simples com a própria equipa ou com pares fora da equipa e mesmo depois das posições já estar ao público portanto aí já mais com pares e menos com a equipa no sentido em que tendo tornado a linguagem achamos nós bastante acessível sem achamos nós desvirtuar a qualidade científica e a relevância do conteúdo podemos estar a ser infantis e estar a explicar demasiado e abaixar a bitola da seriedade dos conteúdos esta função sim obrigada Joana é muito importante essa pergunta e é um com que eu me debato sempre que estou a fazer textos e tabelas e é de facto um tema muito sensível porque não só entre equipa mas principalmente com os artistas no caso ou com os curadores que vêm e eu Joana percebo perfeitamente o que tu dizes e muitas vezes falo com os artistas e fala como se eu fosse loura muito menos tenho que perceber isto eu não percebo e passo a vida a ter eu não percebo eu não percebo eu não percebo até perceber portanto tens que se os cientistas não sabem falar os artistas e os curadores muitas vezes também não sabem e portanto é preciso desconstruir essa linguagem mas há o perigo de ser infantil ou por um lado desvirtuar aquilo que se quer dizer ou tornar demasiado infantil e esta ideia de sermos paternalistas que eu falava nem ser auto-evidência mas também não ser paternalista é ali um equilíbrio difícil não é fácil esta coisa de nós queremos simplificar porque não se pode simplificar demasiado e eu acho que é interessante arranjar maneiras de estava agora a pensar quando estava a falar de se calhar ter textos que estão acessíveis mais complexos para além daquilo que nós mostramos portanto a tentativa e erro é uma forma de trabalhar muito importante que é perceber se as coisas funcionam se não funcionam como é que podemos melhorar e de facto quem está na sala a vigiar a sala a Cristina e nós no nosso caso são imensos voluntários nós temos reuniões com bastante frequência com os voluntários fazemos um trabalho que se chama inquérito filosófico em que não é tão não é tão filosófico como parece mas pomos-lhe questões imaginem a última expressão chamava-se todo o património e a poesia então eles perguntávamos todo o património e a poesia eles tinham que dizer sim ou não e explicar então sobre todos os temas da exposição lhes fazemos questões e que os próprios as pessoas que estão a ver têm que ter uma decisão do que é que querem o que é que eles acham sobre aquele tema e sobre a exposição por isso não só ter textos mas ter formas de densificar e de enriquecer a visita acho que é o que tentamos fazer é isto tudo eu gosto de pensar que conseguimos o que é possível o equilíbrio ninguém quer ser nem demasiado complicado nem infantilizar não é? isso é daquelas coisas eu costumo tentar explicar que aquilo que nós fazemos é simplificação e não é stupidificação que são conceitos diferentes e que tentamos mas às vezes é difícil e exige imenso trabalho e exige imensa releitura e às vezes falta uma das coisas que eu me debato eu sou lenta a escrever porque eu preciso de reler para ter a certeza que aquilo que eu quero passar está a ser passado e uma das coisas também que eu tenho que ter cuidado é que eu também faço os conteúdos para o site do meu instituto onde eu estou agora e uma das coisas que algumas pessoas cuja opinião é importante nós termos os nossos leitores algumas pessoas que leem e fazem uma apreciação crítica e um amigo meu que eu trabalho e que eu lhe peço ajuda ele diz-me as tuas piadas são um carinho que dá-lhe dois que o meu público não é bem o público em geral no outro dia foi censurada uma piada minha que era um título que eu pus era sobre uns investigadores que tinham descoberto como é que as bactérias adquirem a sua forma mas existem não sei se têm ideia de que há bactérias redondas umas compridas e porque há umas que são redondas e outras compridas não se sabia e uma cientista que trabalha dois andares acima de mim descobriu e então o título que eu lhe queria dar eu achava que o título era maravilhoso mas tive de deixar dele que era Why can't a cocos be more like a rod? eu achava que este título era ótimo e ninguém percebeu a minha piada e eu percebi que se ninguém percebe a minha piada ela não funciona e eu tenho que deixar-me disso pronto às vezes precisamos de pessoas que nos digam isso não funciona não faças eu sou muito contra a infantilização da escrita mesmo quando é para os mais pequenos acho que tem que ser mais simplificada ainda mas aquela conversa olá amiguinhos não isso aí isso aí isso aí não na minha experiência e na experiência com algumas pessoas das equipas com quem trabalhei que estão aqui a dificuldade é de facto a simplificação porque a simplificação implica redução e portanto essa redução aí por vezes é que está ali de roda de encurtar encurtar mas que se perceba que não perca não perca o sentido da explicação que ali está mas quanto mais simples de facto mais difícil é mas também mais fácil chegarmos a diferentes tipos de público desculpa esqueci-me uma coisa normalmente as tabelas são a última coisa a fazer numa exposição e portanto como é em cima da hora já não temos tempo fazemos portanto começa por exemplo começar a fazer com mais tempo dar de facto atenção a uma coisa que é importante que não é a última coisa a fazer não se pode acabar nas tabelas se calhar as tabelas têm que ser trabalhadas muito antes portanto acho que a questão do tempo e da importância que damos às coisas também é relevante Obrigada Filipe temos tempo para mais uma pergunta acho que vi uma mão no ar sim olá bom dia a todos fico muito contente por estar a participar nesta conferência espero que todos tenham consciência que o que se bate aqui é muito fresco é fresco é útil e eu não sou da área de museologia eu sou só uma assídua frequentadora que adora museus e é muito bom ouvir-vos e sentir esta frescura é fundamental em relação às questões da erudição versus infantilidade eu como frequentadora de museus sinto muitas vezes que também não gostaria de assistir a linguagem infantil concordo mas às vezes sinto falta de um sinto que há espaço para haver um desafio acrescido porque não pensar em exposições mais dedicadas a especialistas se houver sobre um determinado tema em que de facto aí podemos se calhar colocar esses desafios a outro tipo de visitante mas sermos claros e dizermos a quem se destina por exemplo e não termos receio de falar sobre as coisas se calhar a maior profundidade ou não dentro do próprio museu escrever para pessoas que são leigas como a maioria das pessoas são que vão ao museu não para ter uma aula mas para passar um bom momento muitas vezes em família mas também saber escrever para aquele público que procura um bocadinho mais acho que é importante mas nunca claro mas escrevendo sempre de forma clara e eu aqui vou buscar um bocado o que dizia a Sandra Fischer Martins que ela vai falar à tarde ela diz os documentos devem ser escritos como se fossem para a avó e eu acho genial e acho que é mesmo assim depois queria colocar uma questão mais concreta para a Filipe Oliveira e a relação a esse muro que eu não conheço mas já estive a ver no meu telemóvel já o vi pronto as vantagens eu queria perguntar se houve algum envolvimento com a comunidade antes de o muro ser feito se foi comunicado ou se a comunidade foi envolvida como foi um choque se houve tantos anticorpos em relação a ele se antes dele ser construído se houve alguma não vou dizer consulta mas no fundo envolver a comunidade para preparar as pessoas sobre essa intervenção obrigada obrigada pela tua pergunta é muito é muito boa e não não eu nunca pensei que fosse sinceramente eu nunca pensei que aquilo fosse uma questão achei que era uma obra pública que nunca pensei que fosse ter esse impacto o que nós fizemos foi transformá-la a seguir de facto não fizemos consulta nem falámos à comunidade sobre isso construímos e a seguir fizemos uma série de coisas para desconstruir o muro por um lado estas conversas mas no fim terminámos com um evento que foi para a destruição do muro e que para mim foi muito comovente que foi no dia aberto fizemos um um apelo à comunidade que se chamava mil desejos para uma cidade e primeiro trabalhámos com as escolas desde a primária pré-primária até ao secundário a pensarem que desejos é que iriam para a cidade e escreveram vieram escrever esses desejos no muro e a seguir no dia a seguir era aberto a toda a gente e todas as pessoas foram deixar os seus desejos para a cidade naquela terra quase como se fossem sementos porque a terra voltou para a terra portanto devolvemos a terra à terra e por isso aqueles desejos transformaram-se em sementos que vão eu espero germinar para a cidade de Évora por isso aí sim envolvemos muito a comunidade peço desculpa ao princípio nós convidámos duas ou três escolas de crianças que vieram aprender a fazer taipa portanto sim houve umas duas ou três escolas que vieram que fizeram taipa com o artista mas era uma coisa muito agora quando vejo uma coisa muito simples não era uma grande envolvência com a comunidade era venham aprender a fazer esta técnica não tinha a ver com o muro em si e falaram com o artista e essas escolas que tiveram sempre envolvidas com o muro de tal forma que quiseram assistir à destruição portanto houve várias escolas depois nos pediram digam-nos por favor quando é que vão destruir para estarmos nem que seja é um bocado perigoso aqui são terra mas nós estamos do outro lado da rua e vieram várias escolas ver o muro a ser destruído e os desejos a serem depois levados para serem enterrados portanto num princípio não mas depois envolvemos a comunidade de outra forma já tínhamos tempo para mais uma pergunta vi uma mão no ar há pouco bom dia desculpem não sei se está a ouvir sou Emília Ferreira da Casa das Acercas estou aqui com a minha colega da comunicação e queria estou a falar nisto de propósito porque assim nós também há seis anos trabalhamos com temas anuais precisamente para poder comunicar de uma forma que pensamos ser um pouco mais eficiente e mais abrangente e também temos tido as surpresas que a Filipe mencionou como as pessoas dizerem-nos ah que bom pensava que isto não era para mim mas fico muito contente por perceber que isto afinal também me diz respeito porque a arte contemporânea tem de facto essa dificuldade de comunicação mas também há aqui uma outra coisa que é por vezes nós tentamos fazer o nosso melhor no sentido de simplificar e simplificar de facto não é tornar simplista mas tornar claro acessível e muitas vezes os próprios artistas sentem algum desconforto com isso pedem-nos textos e depois dizem ah está muito simples como se fosse uma coisa menor como o facto de não ser demasiado obscuro desqualificasse o seu trabalho e isso é um problema nem todos os artistas gostam que nós falemos claramente do trabalho deles e portanto também há esse lado quanto às tabelas concordo intelectualmente é um dos problemas que nós temos fazemos-las de facto no final tornam-se muito tal e qual pouco cativantes mas tentamos também por outro lado tornar os textos de sala mais claros mais apelativos mais abrangentes e pronto vamos fazendo o nosso trabalho um pouco tateando e esperando sempre tornar as coisas mais sedutoras para quem lá vai obrigada obrigada agora acho que sim finalmente há aqui uma mão no ar ali daquele lado já há algum tempo mesmo para encerrar já estamos assim mesmo no no finzinho obrigada pela oportunidade espero que enfim vale a pena primeiro os parabéns óbvios à organização pela pertinência dos temas parece que são temas pertinentes que diria mesmo que são tão relevantes que perspassam todas as nossas todas as evoluções tecnológicas todas as possibilidades de comunicação nós andamos sempre à procura de como comunicar melhor de como nos tornarmos acessíveis quando o GAMO foi criado as grandes questões eram das acessibilidades mais físicas óbvias nós hoje estamos naquilo que se chama as acessibilidades intelectuais estamos a preocupar-nos de facto com a escrita a acessibilidade é um conceito altamente complexo mas nós também não temos todas as ferramentas quando estamos a querer simplificar o que eu queria meter aqui na discussão é a necessidade de conhecermos para quem trabalhamos a necessidade de conhecer os públicos a necessidade de fazer o que se chama uma aferição do nosso trabalho a questão de ter uma vigilante que nós muitas vezes que muitas vezes é secundarizado naquilo que é o papel de comunicação quando é de facto o rosto da instituição o bom dia primeiro é de quem atende um bom dia dado de uma determinada maneira abre as portas à comunicação um bom dia de outra maneira fecha a comunicação completa mas por outro lado nós também temos que conhecer de facto os públicos conhecer as necessidades dos nossos visitantes não é tipificar os públicos são vários mas ter atenção e fazer aquilo que se chama a diversidade dos suportes de comunicação a diversidade dos suportes de comunicação permite-nos ter níveis de comunicação permite-nos ter a linguagem simplificada mas não simplicista com um conteúdo essencial que é o relevante o relevante e acessível tem que lá estar o acessório floreado pode estar noutro papel e se calhar podemos até ter aquilo que se chama atividades complementares para desdobrar conhecimento o que eu queria no fundo participar uma contribuição seria aprofundar o conhecimento dos nossos públicos permite-nos a nós trabalhar com uma direção que não é só a nossa a responsabilidade de quem concebe é de facto muita e é a responsabilidade de conceber é também de perceber se trabalha para quem como dizia José Alberto é trabalhamos para quem trabalhamos porque como temos objetivos e isso parece-me relevante misturar dentro da questão da relevância como tornar relevante algo para alguém que vai à nossa casa à nossa galeria e não estou apenas a falar de arte estou a falar da história estou a falar do comum cotidiano temos que entrar também dentro desse comum cotidiano que toda a gente pensa que quando conta uma história e faz uma legenda o António vivia na sua casa e portanto isto era muito importante não não é bem isso temos que pensar de outra maneira porque também o discurso direto muitas vezes encobre ignorância face àquilo que é o cotidiano muito obrigada muito obrigada um remate final para a mesa se alguém quiser muito rápido gostava de responder isso nós quando fizemos a nossa tal exposição de resistência a antibióticos estávamos a ter uma reunião com a comissão científica e tinha a minha equipa do centro tinha uma professora destacada enfim e o presidente da comissão científica disse-me o que é que o teu público-alvo quer? e disse então o público-alvo são essencialmente escolas e famílias que é o que vai a um centro de ciência tenho aqui uma professora destacada ela sabe o que é que as escolas querem ela não tu não te basta uma professora destacada tens de perguntar e eu olha tens razão então fomos fomos às escolas reunimos os professores todos do agrupamento perguntamos o que é que vocês querem para os vossos alunos o que é que vos interessa para os do secundário para os não sei o que depois fomos para os alunos o que é que vocês querem ver e metade dos conteúdos da exposição foram todos repensados para eles terem aquilo que eles queriam ver sobre os antibióticos ou sobre as bactérias nós queremos ver bactérias à luta e nós bactérias à luta mas tinham toda a razão porque de facto é uma luta entre as bactérias os antibióticos essas bactérias umas com as outras então nós pensamos e agora como é que fazemos isto pronto depois podem ver obrigada mais alguém da mesa quer rematar na primeira discussão que eu fiz no fórum chamava-se o museu a ver que era pensar qual é o museu que nós queremos e que nós desejamos e havia uma peça que eu acho que é muito relevante para esta discussão que é uma peça de um artista dinamarquês que diz you don't have to be perfect to be here não tens que ser perfeito para estar aqui eu acho que esta é o essencial de função da mediação é pensar que ninguém todas as pessoas podem entrar no fórum e que não há ninguém perfeito mesmo especialistas para ver uma exposição e por isso toda a gente pode entrar eu não sei se mais alguém da mesa quer fazer um remate final Cristina Zé Alberto então damos esta sessão por encerrada queria agradecer mais uma vez o painel por terem partilhado connosco as experiências e as suas ideias sobre relevância e mediação e obrigado também a todos que interviram e quiseram também partilhar as suas experiências até já aplausos e as suas experiências as suas experiências O que é isso?